Em reunião ordinária na noite desta quinta-feira, 16 de fevereiro, os vereadores de Manhã Sul analisaram, estudaram e votaram projetos de lei, projetos de resolução, moções e indicações. O presidente da Câmara, vereador Jorge do Ibéria, comenta sobre o desempenho e o desenrolar desta sessão ordinária. Então, foi uma reunião muito produtiva, nós tivemos aqui várias indicações, vereadores, requerimentos, o vereador Gilson indicou uma moção para a prefeita Sissi, também para a Karina, que é da área de saúde, a nossa secretária de saúde, e o SF de Vila Nova. Eu acho que foi muito merecido, porque a atenção que eles deram naquele momento difícil da febre amarela, eles realmente merecem destaque e essa casa hoje fez homenagem a essas três pessoas que empenhou na hora certa. E, graças a Deus, tivemos alguns casos da febre amarela, mas, infelizmente, não tivemos nenhuma morte, por isso nós estamos parabenizando e dando essa moção de grandulação aos três, que é a prefeita, a secretária e o SF do Distrito de Vila Nova. Uma reunião bastante tranquila, várias indicações, foi aprovado também o REFIS, onde as pessoas podem estar procurando o município, acredito que a partir de segunda-feira vai definir uma data, para estar acertando seus débitos, sem juros e sem multas, ficando muito mais fácil para o contribuinte, no momento de crise, momento difícil, momento financeiro, mas a prefeitura está abrindo mão disso aí, para também estar arrecadando e melhorar mais a nossa cidade. E amanhã, nós vamos ter uma reunião às 15 horas, para discutir a questão da educação. A gente sente-se muito à vontade com os novos vereadores e com aqueles que voltaram novamente, o apoio que tem dado essa casa, de apoiar, de estar unido, um ajudando o outro na sua reivindicação. Fiz três indicações, que é o normal, o limite para a gente indicar por cada reunião, é três indicações. Sendo uma delas, que é um quebra-mola, que é os moradores da rua Heitor Pinheiro, que fica ali, um pouco para cima do supermercado União, perto ali do Denis, o motoqueiro. Tem um fluxo grande de carro, pequeno, carro de carga, tanto que sobe e desce, e está com um sério problema de causar acidente. Então, eu peço que o executivo olhe com carinho essa indicação do quebra-mola nessa rua. Na rua João Paulo II, na subida do bairro Matinha, perto da creche, ali a gente está pedindo uma barra de contenção, onde já caiu ciclista, onde já caiu carro, inclusive já chegou pessoa a óbito ali. Então, é uma barra de contenção que a gente está pedindo, com urgência. Os moradores estão clamando, já tem um tempinho. Outra indicação é um sonho de consumo da juventude lá do bairro Matinha, que é uma quadra poliesportiva. Que, pelo menos, eu tenho 20 anos de bairro Matinha, o pessoal está esperando nessa quadra. Então, eu acredito muito, também eu acredito que a própria prefeita prometeu isso para a gente lá. Então, estou indicando aqui para dar mais uma favorecida, e, se Deus quiser, ela nos atendendo, ela não vai atender o vereador Kleber, não. Vai atender a população do bairro Matinha. É importante ouvir na população novamente, passando pelo clube do cavalo, lá na ponte da aldeia, os frequentadores daquele local, os peladeiros, reivindicaram, existe no local três sucatas, que estão lá e eles reivindicaram com risco, com perigo da dengue, a chuva. Então, estou solicitando uma indicação, o recolhimento dessa sucata que se encontra naquele local. A outra, na Praça Martins Fraga, colocação de uma academia ao ar livre, uma reivindicação da comunidade para atender o bairro Sagrada Família e os moradores daquela localidade. Visto que muitos jovens frequentam aquela praça, e existia no local, ouvindo os moradores, um parque que está desativado, foi desativado. Então, a sugestão dos moradores é a colocação de uma academia ao ar livre. E também, a outra reivindicação, andando pelo bairro Santa Terezinha, ouvindo os moradores, também encontrei a reclamação a respeito da chuva, grande quantidade de chuva, e muitos buracos na rua Santa Efigênia. Então, atendendo também, fiz essa indicação que o serviço de obras, a Secretaria de Obras, também providencie a operação do tapa-buraco para solucionar o problema e amenizar a situação daqueles moradores. A minha primeira indicação foi uma ponte lá no Costa do Sebastião, próxima à propriedade de Vandelei Severiano. A ponte está muito ruim, e ela já é uma ponte que já vem com muito problema há uns bons tempos. E a outra indicação que eu fiz foi uma ponte ali no Corro do Espadeiro, que também está muito ruim e muito perigosa para fazer aquele trajeto ali com caminhões pesados. E outras indicações também eu fiz, foi uma melhoria nas estradas, principalmente no morro ali no Monte Oveno, próximo à propriedade do Cícero, perto de Oribes, é um lugar que precisa cascalhar e fazer umas caixas de contenção. E também indo lá para o lado de Palmeiras, no Morro do Getúlio, que é um morro também que é um grande problema quando chove, e outro morro também é o Morro do Neide, perto de Palmeiras, onde está acontecendo muito transtorno quando chove. E outro morro também que eu estou indicando é o Morro do Zé do Chico, do Renival do Zé do Chico, onde liga que vai sentido a um manho sozinho. E outra coisa também que eu estou preocupado é com os professores. Os alunos estão indo, mas não estão tendo professores. E principalmente os patrulhamentos das estradas rurais que vão rever isso quando mais rápido possível. Isso está preocupando muito. Manda o aluno para a sala de aula e não tem um professor. A gente já está pedindo à prefeita, à Secretaria de Educação, que tome a maior previdência quando mais rápido possível. Outra indicação minha também é o Morro do Garcia, ali no Coqueiro Rural, que precisa de um asfaltamento, um calçamento, que pegue ali na saída do loteamento até a ponte do César. Agradeço primeiramente a Deus por mais uma reunião onde Ele nos concedeu para estarmos aqui decidindo coisas importantes para a nossa comunidade, para a nossa população. Dessa vez eu fiz mais três indicações onde as pessoas me procuraram, pedindo a solução desses problemas. Uma delas é a colocação de luminária na Vila São José, em Vila Formosa. A outra indicação que eu fiz foi a reforma do PSF em Ponte do Silva. É uma obra grande, espaçosa, mas que está precisando de uma reforma, um olhar mais fixo para aquela situação. E a outra indicação que eu fiz foi a reforma do Poço de Correio de Ponte do Silva, que ele já teve uma reforma há dois anos atrás, mas por não ter feito os reparos, o lugar está precário. Tem muita inundação, onde a pessoa que trabalha lá, às vezes tem até que sair do lugar. Por quê? Porque não tem como trabalhar. E eu conto com o apoio da nossa prefeita para estar juntos, resolvendo essa situação e valorizando o bem mais importante, que é o povo daquele distrito. Eles merecem o melhor. Isso para nós é, primeiro, agradecer a Deus, mais uma oportunidade de estar aqui presente. E a indicação feita por mim hoje é que seja construído, em parceria com o município, seja construído o assaltamento entre Bom Jesus Realiza e BR-116, parceria em meio do Cabo Ferreira, que assinamos a indicação em conjunto. Também que seja criada ciclovia entre o bairro e ponte da aldeia, na Margem Rodovia dos Estudantes, até o distrito de Ponte do Silva, uma vez que a nossa rodovia é muito frequentada, o pessoal faz caminhada atrás de ali. Era uma rodovia de espaço curto, de seis metros. Precisamos disso aí. E querimento também, hoje, é isso. Apresentamos o nosso deputado Renzo Brás, que nos apresente, uma forma de ajudar os processos a leite com recursos para construir um novo prédio. Bem também ao deputado estadual Braulio Brás, seja conseguido um recurso ao Estado para reformar a nossa escola do Vinal Silvio de Ponte do Silva. Então, essas nossas indicações, requerimento, que é para servir à população de Manhã Sul. Quero destacar a minha indicação com relação à criação do órgão de trânsito da cidade. Essa indicação, desde o meu primeiro mandato, eu venho cobrando o Executivo, mas o Executivo passado não resolveu nada com relação ao trânsito da nossa cidade. Mas, novamente, entrei com essa indicação. Indicação essa que hoje é cobrada por vários moradores, não só da nossa cidade, mas também dos distritos, com relação ao nosso trânsito. Então, essa criação desse órgão seria muito importante para que, com certeza, não só a parte educativa, mas também, se for o caso, a parte punitiva, para que possamos, então, melhorar o nosso trânsito na nossa cidade. Teremos aí, na terça-feira, às 18 horas, a audiência pública, onde iremos discutir o assunto do bairro Coqueiro, que hoje está aflingindo todos os moradores. Sabemos que a situação de segurança pública não é só o bairro Coqueiro, em toda a cidade, mas, nessa ocasião, estaremos destacando só o bairro Coqueiro. Então, quero aqui, de imediante, convocar novamente toda a população do bairro Coqueiro que possa estar aqui nessa reunião, para que possamos, aqui, então, conseguir resolver os problemas, hoje, causados pelos bares e etc. Solicitei, também, esse requerimento, hoje, na tribuna, devido aos policiais militares que vão formar, agora, final do mês de março, e, possivelmente, a maioria desses policiais serão destacados para outra cidade, formação Caratinga e Ponte Nova. E nós, aqui, também, necessitamos da presença desses policiais militares, não na cidade de Manhoaçu, mas também no distrito. Então, achei importante, através, em conversa com os colegas da Comissão de Segurança Pública, que a gente possa estar oficiando os deputados João Magalhães, ao Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, ao Subtenente Gonzaga, para que possamos marcar uma audiência com o governador do estado, para que possamos lá estar cobrando do governador a permanência da maioria desses policiais militares, para que possa ficar em Manhoaçu, em nosso distrito. Hoje, eu fiz três indicações, que são indicações importantes para o município, o bom andamento das comunidades, que é, primeiro, uma rede fluvial que nós estamos precisando, ali na rua, perto do poliesportivo, que toda vez que tem chuva, a água da chuva, ela desce para dentro das casas dos moradores. Eu fiz também um pedido para o patrulhamento das estradas do Barreiro, para onde passam as vans escolares, porque está a estrada muito complicada, está cheia de buracos, e não está tendo condições de estar pegando as crianças para levar até a escola municipal do Barreiro. E entrei também com três projetos de lei, um projeto de lei nomeando a rua, que dá acesso ao bairro Petrina, ao bairro Sagrada Família. Nós nomeamos ela com o nome de rua José Francisco da Silva, que é um rapaz que faleceu novo, infelizmente nós perdemos ele novo, ele é irmão do Fábio, morador daquela rua ali já há alguns anos. Entrei com o projeto também, regulamentando o horário do comércio aqui em Manhã Sul, porque não tem nenhuma lei que prevê isso. E entrei com o projeto também, ajudando aos funcionários públicos, porque a gente já está todo mundo reclamando que está em falta de dinheiro, que não tem verba para o município, para estar dando aumento de salário. Mas pelo menos um benefício para o servidor público, que seria uma folga no dia do seu aniversário. Então, esses projetos estão aqui na casa, o projeto da nomeação da rua já foi aprovado, esses outros dois projetos ainda estão em fase de discussão. Foram três indicações, né, que inclusive lá em Dom Correio, na comunidade Santa Luzia, tem um morro que dá acesso a uma igreja lá, que os moradores há muito tempo vêm pedindo. Então, eu coloquei essa indicação aqui, foi aprovado, uma ponte também lá no Corgo Pau de Cedo, né, que é Dom Correio também, precisa ser ampliado, fazer ela de cimento, que vai atender muitos moradores também. E a escola também municipal, aquela escola ali de soledade ali, né, que é a escola Antônio Francisco, né, de Oliveira, que precisa de uma apriação em volta ali de muro e também cobertar ela, porque lá precisa, porque é necessário fazer isso. Eu fiz uma indicação para um porto de saúde em Vila de Fátima, onde é uma comunidade que cresceu muito, e o pessoal parece que olha despercebido pelo tamanho da comunidade. Hoje eles não têm um local próprio para atendimento médico, o que dificulta muito o atendimento até do profissional quando vai, e também o deslocamento para outra comunidade buscando esse recurso. Então, é uma comunidade que cresceu muito, desenvolveu muito, e tem essa carência, e eu, através, vendo tudo isso dia a dia, fiz essa indicação e espero que ela seja atendida para beneficiar aquela comunidade. Eu só tenho a agradecer à administração, hoje eu quero fazer um agradecimento ao senhor Sissi, a todo o pessoal da Secretaria de Obras, Zé Maria, João Amâncio, Caatinga, e um agradecimento especial aos funcionários que lá estiveram, que, com maior alegria, trabalhando, os dois dias que trabalharam conosco, ainda vão voltar para a gente finalizar a obra, mas fizeram um excelente serviço, a comunidade ficou muito satisfeita, é um serviço que há tempos não fazia em São Pedro, então, temos também a rua Geraldo Eusébio, onde estava totalmente intransitável, conseguimos, através da Secretaria de Obras ontem, pelo menos amenizar o problema, colocamos um solo brito em toda a rua, nós passamos o patrulhamento na rua, então, ficou os moradores também muito satisfeitos, e isso só veio a somar com o nosso trabalho. E também tem uma indicação que eu fiz para a reforma do posto de saúde de São Pedro, esse posto de saúde que, um tamanho bom, mas com estrutura precária, então, nós estamos pedindo agora um empenho maior para que nós possamos solucionar também esse problema, que é de grande urgência para a nossa comunidade. Na noite de hoje, muito proveitosa a nossa reunião, vou fazer um breve comentário aqui das indicações, dos requerimentos feitos, dentre as indicações aí, foi feita a indicação de uma construção de um centro de zoonoses, de canil, gatil e equino também, na área da prefeitura, ali ao lado do matadouro municipal, muitas pessoas até me questionaram, Rodrigo, mas e a área da saúde? Você está preocupado com o animal? Mas a causa animal é uma causa muito importante no município. Ela, além de ser uma causa animal, ela tem aí o problema de saúde também, que está interligado, e o problema de segurança pública. Na última reunião que participei com todas as associações de protetores dos animais, com a secretária municipal de saúde, a doutora Karina, e com a doutora Laís, que cuida lá dos animais no canil, e a Emils, da Vigilância Ambiental também, a gente pôde observar que a demanda não é só do canil, a demanda é de segurança também. Quando os animais são recolhidos, muitas pessoas vão até o canil e ameaçam ali os funcionários da prefeitura, tem relatos ali da polícia militar, que estava presente também nessa reunião, onde os funcionários são ameaçados, colocando em risco a vida dos funcionários lá do canil. E outra questão que é a questão de saúde. Você imagina se nós tivermos aí uma situação de virose em função dos animais aqui na cidade. Isso vai afetar diretamente a saúde do nosso município. Então, por isso, essa indicação importante, vou cobrar do executivo, vou cobrar da prefeita, a viabilidade para a gente instalar esse centro lá e viabilizar todo esse projeto. A outra indicação importante também foi a questão da guarda municipal. Nós vamos ter agora, dia 21, a audiência pública que vai tratar ali no bairro Coqueiro em particular, mas a guarda municipal vem muito em ajudar a questão de trânsito, de segurança, e viabilizar o trânsito aqui na cidade de Manhoaçu, a segurança das pessoas que utilizam o trânsito na cidade de Manhoaçu. Então, é uma indicação também que fico muito feliz em fazer, por estar cuidando do município e das atividades que existem já na nossa cidade. E a outra indicação também de grande importância foi ali no bairro Santana, que foi a colocação de placas autoadensáveis ali naquele córrego da rua Triângulo, que toda vez que tem alguma chuva mais forte, ele vem afetar todos os moradores ali daquela localidade. É uma situação de risco, né, que deixa todos os místicos ali naquela localidade. Então, a gente faz essa indicação para a colocação dessas placas também. E para finalizar, né, a última reunião que a gente teve aí com os provedores do Hospital César Leite, com os diretores, com a Prefeita Sissi, com a Secretária de Saúde, a Dra. Karina, o Luiz Prata, o médico aqui no município, da viabilidade de aceleração das cirurgias que estão paradas lá no SUS. Então, buscamos ali um consenso, um melhor entendimento, uma forma melhor para a gente acelerar esse entendimento positivo e proveitoso. E agora vamos cobrar também da Prefeita e da Secretária de Saúde a viabilidade, a execução do que foi tratado nessa reunião para a gente eliminar essa fila de cirurgia lá no SUS. Se a gente não eliminar, mas aí conseguir atender, pelo menos as situações aí mais graves, que não pode esperar, para levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que residem no nosso município. Aí não adianta nós votarmos uma lei para colocar todas as correspondências eletrônicas, sendo que eu tenho que sair de São Pedro, para vir na Prefeitura e pegar o IPDU. Se o SAI já tem uma segunda vinha de conta, se a conta de luz você tira na internet, aí você vai tirar o IPDU, a Prefeitura não fornece. José, só complementando aí hoje...